Abertura 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 O que é o derbi? O que é o Liga dos campeões? É muito importante. O que é o Liga dos campeões? O que é o Liga dos campeões? O que é o Liga dos campeões? Você sabe que tem algo parecido com o Liga dos campeões? A marca é bonita. A Liga dos campeões como o Liga dos campeões. A Riga dos campeões. É bom. Me нравится. É legal. É legal. Você pode dar o Liga dos campeões? Você sabe que com o Liga dos campeões tem uma tautização? Sim, eu sei. Ele fez tautismo. Mas é legal. É uma marca. Me нравится. É legal. 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 Você sim o Liga dos campeões do Mii Vimecê. Ele tem uminfativo, muito legal. Legenda Adriana Zanotto